Opa, e aí gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Diego e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E antes de tudo, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Eu acho que todo mundo concorda que 2020 foi um ano horrível, mas pro canal foi um ano de muitas conquistas. Para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2020, a gente tava com um pouco mais de 100 inscritos. Hoje, nós já estamos com mais de 920, ou seja, o canal cresceu muito em um ano. E uma curiosidade bem interessante é que o canal bateu 900 inscritos bem na hora da virada, isso foi bem bacana. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês inscritos que fizeram com que o canal chegasse ao patamar que tá hoje. Eu jamais imaginaria que a gente chegaria no nível que tá hoje. E tudo isso eu devo a vocês. Muito obrigado. E bem, como vocês viram no título, o vídeo de hoje vai ser uma especulação de como seria se a União Soviética voltasse nos dias de hoje. Bem, eu acho que todo mundo sabe o que foi a União Soviética, mas não custa nada fazer um pequeno resumo sobre esse país. A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi uma nação situada na Eurásia, porque ela fazia parte da Europa e da Ásia ao mesmo tempo. Ela é considerada o maior país da história em extensão territorial, tanto que além da Rússia, que já é enorme, o seu território era formado por outros países, como a Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Kirguistão. Em março de 1917, ocorreu a queda do Império Russo, então instalou-se um governo provisório, formado por liberais. Era chefiado pelo príncipe Livov, que tinha Kerensky como ministro da guerra. Mas os membros desse governo provisório não estavam interessados nos problemas sociais que aflingiam a vida dos operários e dos camponeses. Além disso, eles tomaram uma decisão bastante impopular. Mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, em abril do mesmo ano, o revolucionário Vladimir Ily Ivanov, mais conhecido como Lenin, passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório. Depois de criar o Partido Bolchevique, Lenin publicou as Teses de Abril, onde pregava a formação de uma república dos sovietes. Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques cercaram a cidade de Moscou e tomaram o poder. Então, Lenin retirou a Rússia da guerra, confiscou as propriedades privadas e estardizou a economia, criando assim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a morte de Lenin em 1924, uma troika foi designada para governar a União Soviética. No entanto, Joseph Stalin, o então secretário-geral do Partido Comunista, conseguiu suprimir todos os grupos de oposição dentro do partido e consolidar o poder em suas mãos, governando a nação durante incríveis 26 anos. Quando Stalin morreu, em 1953, diversos políticos governaram a URSS, tais como Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev e o último deles, Mikhail Gorbachev, que deixou o cargo em 1991 com a dissolução da União Soviética. Mas e se essa nação voltasse nos dias de hoje? Bem, é necessário frisar que as chances disso acontecer realmente são muito baixas, mas se ela voltasse, a nova União Soviética possuiria uma área de 22 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, sendo assim considerado o maior país do mundo em extensão territorial. Possuiria uma população de 293 milhões, 337 mil e 511 habitantes, sendo assim considerado o quarto país mais populoso do mundo, atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos. A sua capital seria Moscou, e o seu PIB seria de 3 trilhões, 48 bilhões e 697 milhões de dólares, sendo assim considerada a quinta maior economia do mundo. O seu PIB per capita seria muito baixo, de apenas 6.899 dólares, estando assim em nonagésimo no ranking dos países. Para vocês terem uma ideia de tão baixo que seria esse PIB, que até o Brasil estaria na frente com 11.611 dólares. Mas isso se dá devido ao fato de que a União Soviética abrangeria muitos países com realidades diferentes, pobres e ricos. O seu orçamento militar seria de 80 bilhões e 400 milhões de dólares, sendo assim o quarto maior orçamento do mundo. Ele também teria o segundo maior exército, com números de soldados ativos, atrás apenas da China. E eles também teriam o maior arsenal nuclear do mundo. Para vocês terem uma ideia, só a Rússia tem mais de 1.500 ogivos nucleares. No fator étnico, a nova União Soviética teria russos como maioria, seguidos de ucranianos e usbeques. No quesito religioso, a população seria composta por 54% de ortodoxos, 27% de muçulmanos, 12% de ateus e 3% de católicos. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não se esqueçam de seguir o canal no Instagram. É arroba canaljeobr e o link também está na descrição. Bem, é isso. Até a próxima e tchau!